As praias do país voltaram a receber, este sábado, centenas de banhistas, depois de 12 anos encerradas no âmbito das medidas de prevenção e combate à pandemia da Covid-19. Na província de Luanda, com mais de 7 milhões de habitantes, as praias receberam um número ainda pouco considerado de cidadãos, até ao começo da tarde. Este cenário foi registado em particular nas zonas balneares da ilha de Luanda, um dos principais pontos turísticos da cidade, da Chicala, Areia Branca, Samba, Praia Amélia e da Praia de Cacoaco, onde estão criadas as condições de saneamento e segurança. Apesar de ainda não se registar um número elevado de banhistas, a ANGOP constatou naqueles pontos da cidade praias limpas e devidamente sinalizadas, além da presença de efetivos dos bombeiros e salva-vidas. Na capital do país, o dia de retorno oficial às praias e às piscinas está a ser marcado pelo clima ameaçador de chuva, depois de algumas zonas terem recebido aguaceiros durante a madrugada e de manhã. No âmbito do novo decreto presidencial sobre a situação de calamidade pública em vigor, no país, as praias e piscinas começam a reabrir hoje de forma faseada. Apesar deste passo, as autoridades nacionais impõem aos banhistas o cumprimento rigoroso do distanciamento físico em todas as zonas balneares para se evitar eventuais contaminações em massa. Segundo os números oficiais, o país registou, até o dia 4 de março último, um total de 98.796 casos positivos, 1.900 mortos e 158 casos ativos da doença.